Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre o dia dos namorados Uma surpresinha básica pro dia dos namorados, pro meu marido né, que não é porque você casou que você vai deixar de namorar Você vai, eu vou ser a namorada dele eternamente e ele vai ser meu namorado eternamente Hoje eu vou fazer, como a gente tá em casa, tá na quarentena, o Miguel tá com a gente Eu decidi fazer uma tábua de frios Ai gente, muito bom Uma tábua de queijos, frios, tipo um fundizinho no final da noite e eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Não esquece de deixar seu like, comenta bastante qual foi a parte do vídeo que você mais gostou Não repara, as minhas unhas tão horríveis, mas tudo bem Vou mostrar pra vocês agora o brownie, eu já fiz o brownie, gravei um pedacinho pra vocês E agora eu vou mostrar todas as coisas que eu vou usar pra fazer a tábua de frios e o fundizinho Bom, reservei ali os ovos e o açúcar, aí coloquei aqui duas embalagens de chocolate meio amargo Da Hushes, mas você pode usar a sua marca 92 gramas cada barra, tá? Coloquei 3 colheres de margarina, mas o certo seria manteiga, não tenho manteiga, vou fazer com margarina Agora eu vou colocar no micro-ondas de 30 e 30 segundos Ficou 1 minuto e meio, gente, mas eu aconselho a vocês a irem colocando a cada 30 segundos Colocou, mexeu, colocou, mexeu de novo Porque senão, gente, pode queimar, porque depende da potência do micro-ondas seu de casa, entendeu? Então, pronto Agora eu vou acrescentar meia xícara de chocolate em pó Não é achocolatado, tá, gente? Não é nescau, não é toddy, é chocolate em pó Esse que eu tô usando é 50%, mas você pode usar 100% Agora eu vou colocar uma pitada de sal, só pra dar um gostinho Tá quase saindo, gente, mas tá tudo bom É pra realçar o sabor E agora, por último, uma xícara de farinha de trigo, gente E agora eu vou mexer tudo de novo Vou usar essa travessa Vou pincelar com margarina E vou untar com aquele chocolate em pó, tá? Pronto, gente Agora eu vou despejar todo esse conteúdo Aqui, forno já tá pré-aquecido em 180 graus Aí eu vou contar pra vocês quanto tempo demorou Facinho, tá vendo? Muito rápido Gente, eu fiz uma geleia de morango Sério A ideia era uma geleia de pimenta Olha que linda que ela tá Muito bonita, né? Então eu usei um pouco dos morangos Mas ainda tem uns morangos aqui, ó Pra eu colocar de decoração na tábua Ovinho de codorno, gente, que é clássico Amo Combina super Aqui eu vou misturar doce e salgado, tá? Pra mostrar pra vocês Aqui tem as uvas Escolham umas uvas melhores Porque a minha não tá lá essas coisas Vou ver quais dão pra aproveitar aqui Damasco Amo damasco Amo No nível Torradinha Vocês podem fazer também no forno Fazer as suas próprias torradas com pão Coloca azeite e orégano Também fica muito bom Salame, gente Salame Não é um salame muito grande Estão vendo? É aquele menorzinho Tomate seco Top Só tinha esse É onde eu comprei Então tem um aqui que tá ruinzinho Azeitonas Essa é sem caroço Mas você pode comprar recheada Aqui tem limão E aqui tem tipo Marshmallow É um marshmallow Vamos para os queijos Esse queijo aqui é o queijo goda Ele é gostoso Amo Esse é o provolone E esse é o queijo bola Tá? Aqui geralmente Um pedaço desse Uns nove reais Por aí assim Você não precisa comprar Meio quilo de queijo Entendeu? Nove e pouquinho Depende Você pode usar o queijo brie Que eu amo o queijo brie Você pode usar o gruyé Aqui tem o lombo Defumado Três reais e pouquinho Esse aqui Frios é uma coisa que você usa O seu gosto O seu dinheiro Entendeu? Isso aí depende muito Tá? Do que você quiser colocar A bebida vai ser o suco Delvale de uva Mas aí é critério seu Inclusive botaram o suco Pra congelar Gente eu não tenho bandeja De frios Aquela tábua Eu não tenho aquela tábua De madeira de frios Bonita Inclusive preciso providenciar uma Mas eu vou pegar Esse Essa tábuazinha De levar café na cama Sabe? Essa mesinha E ela vai servir Como tábua Pra mim Olha o brownie Como ficou lindo Gente Muito lindo Quando ele já tá Com essa casquinha Você furou ele Com um palitinho Ele já tá pronto Vou esperar esfriar Pra cortar ele Porque o doce O fundir Vai ser só no final Mesmo Do nosso jantar romântico Cozinhei os ovos Gente Aqui tem apenas alguns A gente é fissurado Em ovo de calda horna Então eu comprei duas caixas Mas aqui tem apenas alguns Só pra enfeitar Né? A nossa tábua de frios E aí Depois eu cozinho o restante Vocês viram gente? Aqui ó Eu piquei um pouquinho Do queijo provolone E coloquei ele inteiro Né? Ele não era assim Na verdade aqui Vocês viram que eu fiz um triângulo No queijo E coloquei uns pedacinhos Eu acho que fica mais Sugestivo as pessoas pegarem Sabe? Do que tá aquele queijo inteiro E aqui tá o goda Agora eu vou colocar aqui O salame no meio Quando ele é muito fininho Gente Você consegue dobrar ele Né? Fica bonitinho Fininho Mas eu não consegui cortar fino Porque a faca não tava muito boa Aqui eu vou colocar o tomatinho cereja Que na verdade Não é nem mais tomatinho Né gente? É tomatão cereja Esses tomates são maiores Música 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 Colocar assim Eu não tenho muita, muita, muita noção Mas assim, isso é muito prático Você tem que montar de acordo com o que você gosta Com o que você vai fazer, entendeu? Não tem muito segredo Pego o lombo, dobro, dobro E coloco assim Fica bonito, né, gente? Se você quiser fazer coraçõezinhos aqui E colar de papel cartuliano também Fica top Dobra, dobra Ó Pedi pra ele, dá licencinha, por favor, senhor Tomou um banho arrumado Feliz dia dos namorados pra todos Apresentei Namor e bastante E como, né? Comer e comer É só dar especial Pedi pra ele agora entrar pro quarto Pra eu conseguir organizar aqui a mesa Eu vou tomar um banho Ansioso pela surpresa É, ele ainda não viu, juro Não viu a tábua, não deixei ele ver E muito menos a mesa, que tá ali pura, sem nada Deu o que me espera Vai lá, entra Beijo, tchau Como vocês estão vendo, né? A mesa daqui Eu vou passar um paninho Vou tirar as capas da cadeira Né? E vou É... Organizar Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, ó Teve um ano que eu coloquei pétalas Na minha mesa que era outra Bem antiga Acho que deve ter uns três anos isso E eu ainda tenho essas pétalas Só que elas são pétalas de... Ai, gente, eu não sei o nome específico Mas vocês estão vendo, ó Eu vou usar... Vou ligar a luz aqui pra ficar mais clarinho Eu vou usar esse coração aqui também, ó Pra ficar bonitinho Vou ver se eu coloco foto, enfim Vou organizar aqui rapidinho Vou tomar um banho E aí vou montar tudo E vou chamar o Edu E aí o fundi Eu já faço já toda arrumadinha Depois a gente já tem enchido o bucho Nos salgados Eu faço o fundi que é no doce Que é mais rapidinho Não é só o brigadeiro e colocar as coisinhas em volta Vou usar esses guardanapos vermelhos Mas vou usar o douradinho Dessa vez eu quero mesclar Dourado com vermelho Ó Gente, eu vou colocar esse porta-retrato Só vou limpar ele aqui em cima Como ele é espelhado Ele suja à toa Vou passar um... Coisinha com álcool E vou ver se fica bonitinho ali Olha, gente, que coisa linda Decidi colocar aqui mesmo E aí agora eu vou pegar as pétalas Que eu falei pra vocês E eu vou espalhar pela mesa do sol Falta, ó O garfo E a faca, né Os talheres E ainda faltam os copos Vou pegar Olha, gente Que fofo Sério Tá lindo Olha isso Tipo, um jantar romântico mesmo Tá muito lindo Ó Simples Porque, tipo, eu não tenho nada tão esqueroso Inventa essa palavra agora E lindo, ó Vou usar garfo e faca vermelho Gente, nem precisa de faca, né? Mas de qualquer forma eu vou colocar ali Nem garfo É bom só os palitinhos mesmo, né? A faca geralmente é só pra cortar o queijo Porque eu não tenho aquelas coisas daquele jeito Mas tá ficando bonito, ó Vou colocar aqui Garfo E faca Gente, eu estava esquecendo da torrada Uma torradinha ali, né? Eu vou pôr nesse meu pratinho de coração E vou colocar ali no meio Está esperando Para ser vendado Sim, gente Ó Vou vendar o rosto desse homem Para ele não ver Como tá E você, filha? Dia dos namolados Chegando Papai não deixou namolar Aí fica aí, ó Mamãe Nessa coisa Vamos, tô ansioso Tá é com fome Fala a verdade Quero ver a decoração É, amor Tem que fazer duas voltas Assim Ai, meu Deus Assim Amarra aí nos seus olhos Porque eu mesma não consigo Eita, amor Também não precisa ser muito, assim Eduardo Oi Você não tá vendo, não? Não Quantos dedos tem aqui? Não, não sei Nenhum Foi ótimo Foi ótimo, moço Bora lá Você quer o que? A mão? Ai, meu Deus Não cai Véi É ruim, né? É estranho É estranho andar assim A mãozinha Ainda não Véi Não vai ser você que vai Eita, meu Deus Meu softbox Mais pra cá Não, amor Peraí, peraí Vem Isso, assim Não, aqui Assim Pode? Não, ainda não, amor Ali mesmo, tira Deixa que eu tiro Ai, o Miguel tá mais empolgado do que todo mundo Pode? Pode, vai, Miguel Tira Caraca Caraca Caraca, gostou? Maravilhoso Olha como é que ficou Show de bola Parabéns 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 a nós, né? Ai, eu também te amo Calma aí Também te amo Não passei maquiagem, gente Mas, ó Arrasou ela, gente Passei um brilho Coloquei O Eduardo Não vai pôr brincos, não Eu falei Eu vou colocar um brilho Coloquei o relógio Coloquei um cordão Tô contra a luz Agora vocês estão conseguindo me ver melhor Tô assim, gente Ó E ele tá assim Arrasou, hein? Nosso dia Agora eu vou gravar um TikTok Com essa mesa E vou tirar foto Antes da gente comer, né? Que daqui a pouco a gente vai destruir Não vai ter nada Ficou lindo Ficou lindo, né? Eu também amei Vamos agora Comer Miguel tá ali Miguel também vai comer Mas diz ele que não quer Sentar na mesa romântica O Eduardo falou que É pra ele aprender Pra ele fazer com a namorada dele É Aí eu falei, ó A namorada que namorar meu filho Vai, ó Porque eu vou ajudar o Miguel A montar um monte de coisinhas assim A ele Mas e se ela fosse Seca Aí eu aí É com você, ela, né? Porque eu vou ajudar Vamos lá Vamos experimentar algumas coisas aqui Suco de limão? De limão? Suco de uva O bicho tá até desconcentrado Suco de uva Brinde Gente Tá com uma cara muito boa Essa... Gente... Isso aqui ficou muito lindo, gente Eu tô assim chocada Sério Eu comprei um kit Do Coruja Quem é de cachê sabe É... Bonitinho de bolo Com coraçãozinho Não sei o que Sai do trabalho correndo Fui comprar esse kit Pra mostrar o Eduardo, né? Pra dar pra ele De um mês Eu sempre gostei dessas coisinhas Gente Chegando em casa Fiz aquela preparação Não sei o que Ficou aquela coisa fofa Simples, mas fofa Gente Você tem que ver a cara do Eduardo O Eduardo, tipo Olha que eu vou mostrar a vocês ele Tu ainda lembra disso? Eu lembro, gente Eu lembro Ele fez assim pra mim Aí... Obrigado Tipo Sabe quando você É... Coloca expectativas Em uma pessoa E a pessoa Simplesmente De algum banho De água fria Foi o que aconteceu Com o Eduardo De lá pra cá O Edu mudou muito Hoje em dia O Eduardo é super romântico Graças a Deus Glória a Deus Ele é muito romântico Mas ele mudou muito Ele era muito sequinho Tá, gente? Muito, muito, muito Caraca Eu falei assim Cara, eu tenho que contar isso Porque às vezes As pessoas olham, né? E acham que a gente Não, gente Tudo mundo é normal O ser humano tem que evoluir, né? É, o ser humano tem que evoluir Eu evoluí Ele evoluiu bastante Olha só Onde chegamos Sério E se eu tivesse dinheiro Mesmo condição Gente, eu faria Alta e surpresa De Eduardo Várias viagens Fora Tipo Ah, bota aí a venda Arruma a sua malha e vamos Ah, vamos pra onde? Vamos Vamos embora Vamos sair Ah, roupa de frio Pronto Levava ele pra viajar Sabe? Se eu tivesse condição Eu faria várias coisas assim Porque eu tenho muita ideia, gente Eu só preciso de money Pra botar em prática Mas quando você não tem money Só isso aqui, ó Já Né, amor? Dá um gás, né? No relacionamento Mas o simples também já Às vezes já basta É, o simples às vezes é até melhor Do que aquela coisa Uou, todo exorbitante Caraca, eu peguei esse queijinho provolone Coloquei aqui, ó Nessa geleia Gente, isso tá muito bom Sério Real Hum, muito bom O Miguel tá com a cara de animado Dia dos namorados Animação total Vê se ficou boa Aqui tá sorteio É Miguel, você vai ser romântico Ou não? Vou Vai? Não Aqui, ó O que que você tá pegando aí? O lombo E comendo Gente, segundo round Agora com o doce, né? Porque aqui em casa não adianta Tem que rolar um docinho Porque o Edu é fissurado num doce Aqui é o brownie Que eu fiz pra vocês verem, né? Rapidinho Aqui tinha marshmallow Mas se você não tiver em casa Você pode repetir com morango Vocês viram que o morango e a uva Eu usei na tábua de frios, né? Na tábua de queijos Aí eu fiz, ó Um, tipo um brigadeirozinho Com cacau em pó 50% E, ó Tcharam Ficou assim, ó Agora é o segundo round Já deve ser 11 e pouca da noite 10 e pouca Sei lá que horas são, gente Já é tarde Agora eu tô aqui com um companheiro Esse gosta de um doce igual o Edu Eu nunca vi coisa igual, gente Eu tenho que ficar controlando Ó, molhou aqui o marshmallow no chocolate Vamos molhar Olha, gente O Eduardo tá Dá licença, deixa eu sentar Calma, galera Tem quatro cadeiras aqui em casa No caso, três Ó Gente do céu Sério Eu tô cheia para um Caramba Vocês não têm noção Enquanto alguém Já botou pra rolar as coisas Eu não Ele tá me cutucando Tá bolado Amor, é normal Quem não caga aí do outro lado? Eu, hein Normal Gente do céu Eu tô muito cheia O Eduardo fica falando que eu sou entupida Meu pai de céu Eu tô muito cheia Eu já rolei a cama E olha que eu nem sou fã de doce Eu não sou fã de doce Eu como, mas eu não sou fã Assim Eu comi muito queijo Muito queijo E olha que eu já rolei tudo, gente Eu já rolei pra frente Pra trás Pra um lado Falei Ah, meu Deus Eu quero dormir Eu não consigo São o quê? Deixa eu ver que horas são Pra vocês terem noção Já passou do dia 13 Meia noite e cinquenta e três Galera Vocês tem noção disso? Meia noite e cinquenta e três Eu tô aqui como Gente, você come Depois você come Bate aquele arrependimento Tipo Ai, nossa Eu não deveria ter comido muito Ainda mais a noite Que a gente não tá acostumada a jantar A gente não janta A gente come uma crepioca Ou come uma fruta Ou não come nada Enfim Eu tomo um chazinho Que eu amo chazinho Gente, bateu aquele arrependimento Sério Que eu já voltei Já levantei Nada de De, sei lá Espelir a comida Mas eu queria agradecer a todo mundo Não esquece de deixar seu like Comenta bastante aqui embaixo Qual foi a parte do vídeo Que você mais gostou E ó Aquele dali tá como? Que é? Dá tchau no vlog, amor Tá focando, amor É, não tá focando, gente Não sei o que que tá acontecendo Com o raio da câmera Mas tudo bem Tá bom, gente? Beijo Tchau Bom dia já, né? Amanhã eu tô vendo Que eu vou dormir tarde de novo Vou acordar tarde de novo Beijo Dá beijo, amor Tchau, galera Tchau